Estrela é um astro, objeto astronômico, de plasma que possui luz própria, esférico e grande, mantido íntegro pela gravidade e pressão de radiação, que ao fim de sua vida pode conter uma proporção de matéria degenerada. Sua formação foi possivelmente iniciada em torno de 180 milhões a 250 milhões de anos após o Big Bang. O Sol é a estrela mais próxima da Terra e sua maior fonte de energia. Outras são visíveis da Terra durante a noite, quando não são ofuscadas pela luz solar ou bloqueadas por fenômenos atmosféricos. Historicamente, as estrelas mais importantes da esfera celeste foram agrupadas em constelações e asterismos, com as mais brilhantes ganhando nomes próprios. Extensos catálogos estelares foram compostos pelos astrônomos, o que permite designações padronizadas. Pelo menos durante parte de sua vida, uma estrela brilha devido à fusão nuclear do hidrogênio em seu núcleo, liberando energia que atravessa seu interior e irradia para o espaço sideral. Quase todos os elementos da natureza mais pesados que o hélio foram criados por estrelas, seja pela nucleossíntese estelar durante as suas vidas ou pela nucleossíntese de supernova. Quando explodem, os astrônomos podem determinar a massa, idade, composição química e muitas outras propriedades de uma estrela observando seu espectro, luminosidade e movimento no espaço. Sua massa total é o principal determinante de sua evolução e possível destino. Outras características são delimitadas pela história da sua evolução, inclusive o diâmetro, rotação, movimento e temperatura. O diagrama de Ettsprung-Russell, um gráfico de distribuição que mostra a relação entre a magnitude absoluta ou luminosidade versus o tipo espectral ou classificação estelar e sua temperatura efetiva, permite determinar sua idade e seu estado evolucionário. Uma estrela se forma pelo colapso de uma nuvem de material, composta principalmente de hidrogênio e traços de elementos mais pesados. Uma vez que o núcleo estelar seja suficientemente denso, parte do hidrogênio é gradativamente convertido em héroe pelo processo de fusão nuclear. O restante do interior da estrela transporta a energia a partir do núcleo por uma combinação de processos radiantes e convectivos. A pressão interna impede que ela colapse devido à sua própria gravidade. Quando o combustível do núcleo, hidrogênio, se exaure, as estrelas que possuem pelo menos 40% da massa do Sol se expandem para se tornarem gigantes vermelhas, em alguns casos fundindo elementos mais pesados no núcleo ou em camadas em torno do núcleo. A estrela então evolui para uma forma degenerada, reciclando parte do material para o ambiente interestelar, onde será formada uma nova geração de estrelas com uma maior proporção de elementos pesados. Sistemas binários e multistelares consistem de duas ou mais estrelas que estão gravitacionalmente ligadas, movendo-se umas em torno das outras em órbitas estáveis. Quando duas delas estão em órbitas relativamente próximas, sua interação gravitacional pode causar um impacto significativo na sua evolução. As estrelas podem ser parte de uma estrutura de relacionamento gravitacional muito maior, como um aglomerado ou uma galáxia. Características Idade A maioria das estrelas tem entre 1 bilhão e 10 bilhões de anos. Algumas estrelas podem até estar próximas de 13,7 bilhões de anos à idade observada do Universo. A estrela mais antiga já observada, em 2007, redimiu 523 a 901, tem idade estimada em 13,2 bilhões de anos. Contudo, em 2018, uma antena de rádio apanhou a assinatura resultante do gás hidrogênio que cercou as estrelas, cerca de 180 milhões de anos depois do nascimento do Universo, com posição química. Quando as estrelas se formam na atual Via Láctea, elas se compõem de cerca de 71% de hidrogênio e 27% de hélio, em massa, com uma pequena fração de elementos mais pesados. Tipicamente, a proporção de elementos pesados é medida em termos do teor de ferro na atmosfera estelar, pois o ferro é um elemento comum e suas linhas de absorção são relativamente fáceis de medir. Como as nuvens moleculares em que as estrelas se formam são continuamente enriquecidas por elementos mais pesados provenientes de explosões de supernovas, a medição da composição química de uma estrela pode ser usada para inferir a sua idade. Diâmetro Devido à sua grande distância da Terra, todas as estrelas, com exceção do Sol, aparecem para o olho humano como pontos brilhantes no céu noturno, que cintilam por causa do efeito da atmosfera terrestre. O Sol, apesar de ser também uma estrela, está suficientemente próximo da Terra para ser visto como um disco e para fornecer iluminação. Campo magnético O campo magnético de uma estrela é gerado dentro de regiões onde ocorre a circulação convectiva. Este movimento de plasma condutor funciona como um dínamo, gerando campos magnéticos que se estendem por toda a estrela. A força do campo magnético varia com a massa e a composição da estrela, e a quantidade de atividade superficial magnética depende da velocidade de rotação da estrela. Uma das estrelas conhecidas com maior massa é a Etacarinay, com 100, 150 vezes a massa do Sol, seu tempo de vida é muito curto no máximo alguns milhões de anos. Um estudo do aglomerado Ash sugere que 150 massas solares é o limite superior para estrelas no atual estágio do Universo. A razão para este limite não é conhecido com precisão, mas se deve parcialmente ao limite de Dinton, que define a quantidade máxima de luminosidade que pode passar através da atmosfera de uma estrela sem injetar os gases para o espaço. Rotação A velocidade de rotação das estrelas pode ser calculada por aproximação por meio de medição espectroscópica ou, com mais precisão, pelo acompanhamento da velocidade de rotação de manchas estelares. Estrelas jovens podem ter velocidades de rotação maiores do que 100 km por segundo no Equador. A estrela classe B-Achenar, por exemplo, tem uma velocidade de rotação equatorial de 225 km por segundo ou mais, conferindo-lhe um diâmetro equatorial que é mais de 50% maior do que a distância entre os polos. Temperatura A temperatura superficial de uma estrela da sequência principal é determinada pela taxa de produção de energia no núcleo e o raio da estrela, e é frequentemente estimada com base no índice de cor da estrela. Ela é normalmente indicada pela temperatura efetiva, que é a temperatura de um corpo negro ideal que irradia sua energia na mesma luminosidade por unidade de área da superfície da estrela. Ressalte-se, entretanto, que a temperatura efetiva é apenas um valor representativo, uma vez que as estrelas, na realidade, apresentam um gradiente de temperatura que diminui com o aumento da distância para o núcleo. A temperatura na região do núcleo de uma estrela é de vários milhões de Kelvin. Radiação A energia produzida pelas estrelas, como subproduto da fusão nuclear, irradia para o espaço como radiação eletromagnética e como radiação corpuscular. A radiação corpuscular emitida se manifesta como vento estelar e a radiação eletromagnética ocorre em vários comprimentos de onda, rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raios-x e raios-gamma. A cor de uma estrela, determinada pela frequência de pico da luz visível, depende da temperatura de suas camadas exteriores, inclusive sua fotosfera. Luminosidade Em astronomia, luminosidade é a quantidade de luz e outras formas de energia radiante que a estrela irradia por unidade de tempo. A luminosidade é determinada pelo raio e a temperatura superficial. Entretanto, muitas estrelas não irradiam um fluxo uniforme por toda a sua superfície. Veiga, por exemplo, de rápida rotação, tem um fluxo de energia maior nos seus polos do que ao longo do seu equador. Tipos de estrelas Anãs brancas Anã branca é um dos estágios finais possíveis do ciclo de vida de uma estrela. Estrelas que iniciaram sua vida com massa entre 0,8 e 10 massas solares se tornam uma anã branca, que é o que acontecerá com o Sol. Quando o combustível da estrela acaba, ela libera maior parte do material externo em uma nebulosa planetária e a parte que sobra, o núcleo, se torna uma anã branca extremamente quente, com temperatura superior a 100 mil Kelvin, e durante alguns bilhões de anos vai esfriando até se tornar uma anã branca. Anãs marrons Anãs marrons são objetos substelares com tamanho entre um planeta gigante como Júpiter e uma estrela pequena e tem massa entre 10 e 90 massas de Júpiter. Elas não possuem massa o suficiente para produzir energia por fusão nuclear, como as estrelas fazem, então, a pequena quantidade de energia que elas emitem vem do calor armazenado nelas durante o colapso da nuvem de gás de onde elas se formaram. Gigantes vermelhas Gigantes vermelhas são estrelas que estão em um estágio avançado do processo evolutivo de estrelas cuja massa inicial era de cerca de 0,5 a 5 massas solares. Antes de se tornar uma gigante vermelha, a estrela se sustenta por fusão nuclear, convertendo hidrogênio em hélio. Quando o hidrogênio do núcleo se esgota, ela não é mais capaz de fazer fusão e, por isso, ela não consegue mais combater os efeitos de sua autogravidade. Então suas camadas mais exteriores se expandem em centenas de raios solares, tornando a estrela em uma gigante. Supergigantes azuis Supergigantes azuis são estrelas azuladas que radiam enormes quantidades de energia. Elas possuem temperatura superficial entre 20 mil e 50 mil Kelvin, luminosidade entre 10 mil e 1 milhão de vezes a luminosidade do Sol e massa entre 10 e 100 massas solares. Por serem estrelas muito massivas, sua vida é curta, cerca de 10 milhões de anos, mil vezes menos que o Sol, por isso são um tipo raro de estrelas, representando menos de 0,1% quanto das estrelas da nossa galáxia. Quando o combustível da supergigante acaba, ela não possui mais energia suficiente para manter suas camadas mais externas que colapsam sob sua autogravidade, então ela explode em uma supernova. Anã negra Uma anã negra é um remanescente estelar teórico, especificamente uma estrela anã branca que se resfriou suficientemente de modo a não mais emitir significativamente calor ou luz. Como se calcula que o tempo requerido para uma anã branca atingir este estado seja maior do que a atual idade do Universo? 13,8 bilhões de anos. Não se espera que alguma anã negra já exista no Universo, e a temperatura das anãs brancas mais frias é um dos limites observacionais da idade do Universo. Estrelas de nêutrons Estrelas de nêutrons são objetos extremamente densos, ou seja, apresentam uma relação de proporção inversa entre raio e massa. Quanto menor seu raio, mais massiva é a estrela. Uma estrela de nêutrons, por exemplo, com temperatura superficial de 50.000 K, aproximadamente 8,5 vezes maior que a temperatura do Sol, tem o brilho de cerca de 1 milhão de vezes menor do que o do Sol, devido ao seu pequeno tamanho. Também por causa do tamanho, elas possuem alta velocidade de rotação, devido à conservação do momento angular. Elas são formadas quando acaba o combustível de uma estrela massiva, que iniciou sua vida com uma massa entre 10 e 25 massas solares, e ela colapsa. O núcleo da estrela colapsa fazendo com que os prótons e elétrons ali presentes se esmaguem formando neutros. Anã amarela Uma estrela de classe G da sequência principal, frequentemente chamada de anã amarela ou estrela G, é uma estrela de sequência principal, luminosidade classe V, do tipo espectral G. Essa estrela tem cerca de 0.9 a 1.1 massas solares e uma temperatura efetiva entre cerca de 5.306 mil Kelvin. Como outras estrelas da sequência principal, uma estrela do tipo G da sequência principal está convertendo o elemento hidrogênio em hélio em seu núcleo por meio da fusão nuclear. O Sol, a estrela à qual a Terra está gravitacionalmente ligada no sistema solar, é um exemplo de estrela de sequência principal de classe G. Colapso Uma estrela evoluída e de tamanho mediano começa a lançar suas camadas externas como uma nebulosa planetária. Se o que sobra for menor do que 1,4 massa solar, ela encolhe para se tornar um objeto relativamente pequeno, aproximadamente do tamanho da Terra, sem massa suficiente para que novas compressões ocorram, conhecido como anã branca. A matéria elétron degenerada no interior de uma anã branca não é mais o plasma, apesar de as estrelas serem geralmente descritas como esferas de plasma. As anãs brancas finalmente se tornam anãs negras após longos períodos de tempo. Em estrelas maiores, a fusão continua até que o núcleo de ferro se torne tão grande, mais do que 1,4 massa solar, que ele não consegue mais suportar sua própria massa. Este núcleo repentinamente colapsa, à medida que seus elétrons são dirigidos contra seus prótons, formando neutros e neutrinos, numa explosão de emissão beta inversa, ou captura eletrônica. A onda de choque formada por este colapso súbito faz o resto da estrela explodir em uma supernova. As supernovas são tão brilhantes que podem momentaneamente ofuscar toda a galáxia em que a estrela se encontra. Quando ocorrem dentro da Via Láctea, as supernovas têm sido historicamente vistas por observadores a olho nu, como novas estrelas, onde antes não havia nenhuma. A maior parte da matéria de uma estrela é expulsa pela explosão de uma supernova, formando nebulosas como a do caranguejo, e o que sobra é uma estrela de neutros, que às vezes se manifesta como um pulsar ou erupção de raio-x, ou, em caso de estrelas maiores, grandes o suficiente para deixar um remanescente estelar maior do que quatro massas solares, um buraco negro. Em uma estrela de neutros, a matéria está num estado conhecido como matéria neutron degenerada, com uma forma mais exótica de matéria degenerada, a matéria QCD, possivelmente presente no núcleo. Dentro do buraco negro, a matéria está em um estado que ainda não é compreendido. As camadas exteriores expulsas de estrelas que morrem contêm elementos pesados que podem ser reciclados durante a formação de novas estrelas. Esses elementos pesados permitem a formação de planetas rochosos. O fluxo a partir de supernovas e o vento estelar de grandes estrelas têm um papel importante na constituição do meio interestelar. No próximo episódio, se você tem paranoia com seu peso, ou vive fazendo dieta, deixa eu te dizer uma coisa. Você só está no planeta errado. Vamos descobrir seu peso nos outros planetas do sistema solar. Até a próxima! Se inscreva e fique por dentro de mais notícias, e também de nossos episódios sobre o universo. Obrigado por assistirem!